Eu vou fazer uma estátua de um cavalo que tá montado no soldado dele. É mesmo, é? Mas eu vou fazer uma macumba. Mas o que vocês estão fazendo? Estamos fazendo uma macumba. Mas olha como é que ficou o pátio. As paredes, o pátio. Não, mas o que acontece é que essa vila é mais velha que a Xuxa do 71. O quê? E não sou Xuxa, a Xuxa tem toda a razão. E vocês, o que é que estão fazendo aí? E o que te interessa, hein? E ouviram bem? Sim. Olha só como eles deixaram tudo isso. Uma porcaria! Mas crianças são isso mesmo. Nisso eu estou de pleno acordo. Mão de bosta. Como o seu barriga é? Como pode, né? Boa tarde, minhas queridas senhoras. Hoje é meu primeiro como de costume de buscar o dinheirinho do aluguel. Está muito bem. Eu vou cobrar o aluguel do seu Madruga. Com licença. E então, o que o senhor queria? Eu agradeço que você sabe ganhar seu dinheiro no aluguel. O senhor tem muito pouca sós. Não, por quê? Você come feito um porco! Abre a torneira aí, minha! Não dá, de baixo. Está muito... Bosta! O que o senhor tem com licença? Paíra. O senhor não se torna isso aqui, um pouquinho. O que o senhor tem com licença? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Basta! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não!